Olá, muito boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre a partir das 18 horas nós estamos aqui para tratar dos nossos direitos. E olha que nós temos muitos direitos e às vezes até nem sabemos que temos direito a determinadas coisas. Então esse é um programa de utilidade pública que a TVE mantém sempre, há muitos anos aqui no ar, para que vocês tenham todas as respostas a respeito dos direitos que nós todos temos. E eu já vou dar para vocês imediatamente os endereços para que vocês possam mandar as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí no ar. Vocês podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também está aí no ar. E são muito fáceis, o e-mail e o WhatsApp aqui são extremamente fáceis. Vocês podem mandar perguntas sobre qualquer assunto que a gente trata durante a semana. Podem mandar de preferência do assunto do dia ou então de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. E todas as perguntas serão respondidas. Um dia mais, um dia menos. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas todas as perguntas serão respondidas para vocês aqui pela TVE. Lembrando também que se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta clicar em TVE Pública ao vivo e assistir ao consumidor em pauta no telefone. Pode ser no telefone, pode ser no tablet, pode ser no notebook, pode ser também no computador. Em qualquer um desses aparelhos vocês podem assistir ao vivo o consumidor em pauta. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o hábito de dizer aqui sempre que a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar. Então, desde o primeiro dia do trabalho, a gente já está se aposentando. Vai cumprir aquelas etapas todas, mas vai chegar no dia em que vai se aposentar. Então, eu tenho o prazer de receber hoje, com muita alegria aqui, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. Graças a Deus, tudo bem? Muito feliz de estar de volta aqui no programa. Doutor Luiz Gustavo, eu, como a gente, a Previdência, ela tem muitas coisas, eu sempre digo que eu tenho aqui no programa, atualmente, alguns dos melhores especialistas, dos maiores especialistas do Rio Grande do Sul, não tenho dúvida, talvez do Brasil em direito previdenciário. Eu gostaria que o senhor começasse o programa de hoje falando um pouquinho sobre alguma mudança ou alguma coisa que possa ter acontecido em favor ou contra o previdenciário. primeiro, Machado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma saudação especial aos meus amigos, doutor Tiago Kidrick e também a Luciana, colega do doutor Tiago, que estão integrando a equipe de direito previdenciário aqui do programa. Felizmente, nós tivemos a saída do meu amigo Dirceu, mas também a chegada dos não menos competentes, doutor Tiago e doutora Luciana. É uma alegria participar da equipe junto com tão valorosos profissionais que tanto contribuem para o aperfeiçoamento do direito previdenciário e da luta da advocacia previdenciária, principalmente aqui na OAB do Rio Grande do Sul. Então, sejam bem-vindos, doutor Tiago e doutora Luciana. Mas, quanto à tua pergunta, alguma alteração na legislação, propriamente na legislação nós não tivemos nenhuma alteração recente. Mas o que nós temos, Machado, e isso sim, são algumas alterações nos entendimentos do INSS. Há pouco tempo o Instituto divulgou um informativo, digamos assim, em que ele passa a informar aos servidores uma modificação no entendimento a respeito do cômpito do tempo para aquelas pessoas que indenizam períodos em que não houve contribuições. Por exemplo, um cidadão que trabalhou como autônomo lá na década de 80 e que porventura não tenha pago contribuições previdenciárias, se hoje ele quiser se aposentar, ele pode recolher, contribuir em atraso. Bom, qual foi a modificação que houve quanto às contribuições em atraso? O INSS modificou um pouquinho o seu entendimento e passou a entender que aquelas pessoas que indenizam tempo que porventura não tenha havido contribuições, esse período não pode ser computado para fins de aplicação das regras de transição. Então, eu não tenho condições, obviamente, de explicar tudo o que aconteceu aqui no nosso programa, mas eu quero deixar aqui pelo menos uma informação aos nossos telespectadores. Se o senhor ou a senhora que nos assistem nesse momento pensarem em fazer recolhimentos em atraso, eu aconselho fortemente que procurem um profissional que milite na área do direito previdenciário antes de fazerem qualquer pagamento. Porque com essas modificações que andaram ocorrendo nos entendimentos do INSS, pode acontecer do segurado fazer o pagamento de uma indenização e na hora de ser analisado o pedido de aposentadoria, infelizmente, esse período indenizado não ser computado da maneira como se pretendia. Então, fica a notícia. Houve modificação no que diz respeito ao recolhimento em atraso e os nossos telespectadores têm que ficar atentos e procurar uma assessoria previdenciária antes de fazer qualquer pagamento em atraso. Então, fica a dica aqui para os nossos telespectadores. O doutor Gustavo falou no doutor Luciano e o doutor Tiago e eu, junto com ele, repito aquilo que eu disse no começo do programa. Eu tenho aqui comigo três dos melhores, o doutor disse o seu saiu, infelizmente, foi para a Avenida do Pará, mas eu tenho três dos melhores previdencialistas do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil. Doutor Luiz Gustavo, o senhor Paulo mora na cidade de Guaíba. Ele diz o seguinte, Me aposentei com 35 anos de contribuição com insalubridade e 48 anos de idade. Hoje tenho 56 anos e continuo trabalhando. Tenho direito de recorrer e também estou com 30 anos só no transporte coletivo, sendo seis anos como cobrador, oito anos de fiscal e 16 anos como motorista, função que exerço atualmente. Estando aposentado, posso recorrer para especial? Pergunta o senhor Paulo. Vamos lá, Paulo. Tem várias perguntas aqui englobadas na tua única pergunta. Primeiro, o senhor refere que se aposentou aos 48 anos de idade e hoje está com 56. Portanto, uma questão importante, não transcorreram 10 anos desde a tua aposentadoria até hoje. Então, tu ainda tens prazo para buscar a revisão do teu benefício. O prazo para se buscar a revisão de benefícios previdenciários é de 10 anos contados do recebimento da primeira parcela. Então, ainda tu estás no prazo para requerer a revisão. Essa é a primeira questão importante. Segundo, tu referes que te aposentou e continuou trabalhando. Bom, esse tempo de contribuição, esse tempo de trabalho posterior à aposentadoria, ele não poderá ser utilizado para revisar o teu benefício. Ou seja, é possível revisar para corrigir algum equívoco cometido no momento da concessão. Não se pode trazer tempo de trabalho, tempo de contribuição posterior à aposentadoria para revisá-la. Isso seria uma hipótese de desaposentação, que o STF já vedou, já disse que não é possível. Então, essa é a segunda questão. Terceiro, se ao te aposentar o INSS não reconheceu algum período que tu tenha trabalhado em condições especiais, exposto a condições de risco, exposto a condições insalubres, por exemplo, sim, então tu podes buscar o reconhecimento desse período trabalhado até a aposentadoria para revisar o ato de concessão. Então, é possível revisar teu benefício, é possível buscar o reconhecimento de condições especiais de trabalho, mas sempre limitado até o momento da tua aposentação. Se houve algum equívoco, portanto, no momento do INSS conceder a tua aposentadoria, tu ainda pode revisar. Te aconselho que tu pegue a cópia do teu processo lá no INSS, procure um advogado da tua confiança, que certamente o profissional, o colega, poderá analisar o caso concreto e aí identificar os pontos que podem ser revisados no teu pedido de aposentadoria. Lamentavelmente, doutor Luiz Gustavo, eu só tenho aqui a cidade da pessoa, eu não tenho bem certeza do nome da pessoa, mas ela diz assim no começo da pergunta, Sou fã do doutor Luiz Gustavo, profissional nota mil. Bom, sou até com moral, doutor Luiz Gustavo, profissional nota mil. É como eu digo sempre, né? Depois ele diz assim, estou com 59 anos de idade e tenho 29 anos de contribuição. Já posso me aposentar? Pode ou não, doutor Luiz Gustavo? Bom, com esse elogio, se a pergunta tivesse vindo lá de Gaurama, eu diria que quem mandou foi a minha mãe, porque para receber um elogio desse só poderia ser ela. Mas como é, vivia a mão, não deve ser a minha mãe, então me resta aqui agradecer ao telespectador que nos acompanha. A gente está aqui para isso, para tentar servir, para tentar levar uma informação de qualidade. Bom, eu precisaria saber ao menos se esse nosso telespectador é um homem ou uma mulher. Por quê? Porque a idade para a aposentadoria por idade, ela é diferente. O homem, trabalhador urbano, pode se aposentar, mas para tanto precisa ter no mínimo 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Na pergunta aqui, o nosso telespectador informa que já tem 29 anos de contribuição, salvo engano. Então já tem tempo de contribuição sobrando. Resta saber se é homem ou mulher. Se for homem, ainda não tem condições de se aposentar porque não atingiu 65 anos de idade. Agora, se o telespectador for uma mulher, aí existe a possibilidade de aposentadoria. Por quê? Porque a mulher, hoje, no ano de 2021, precisa estar com 61 anos de idade. Como refere aqui? Que lá na reforma já tinha quase 60, hoje, evidentemente, já deve contar com mais de 61 anos. Então já teria condições de se aposentar. Então fica essa dúvida, Machado. Não sei se é o telespectador homem ou mulher. Então, com essa diferença, o homem se aposenta aos 65 e a mulher, hoje, no ano de 2021, precisa ter 61 anos de idade para se aposentar. Em ambos os casos, 15 anos de contribuição, no mínimo. E como o nosso telespectador informa que já tem mais do que isso, resta apenas identificarmos qual é a idade. Doutor Luiz Gustavo, vamos fazer um pequeno intervalo. Mas ele é bem rápido, o senhor sabe como é que é. Ele é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje estou falando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, segundo um telespectador lá de Viamão, um doutor nota mil. Bom, eu nunca ganhei uma nota dessa, mas em todo caso, não, eu estou brincando com vocês. Eu considero o doutor Luiz Gustavo um dos expoentes do direito previdenciário aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando a vocês também que vocês podem mandar as perguntas e devem mandar as perguntas sobre os nossos direitos para esses endereços que eu vou colocar aí na tela e que já estão aí na tela. Podem mandar para o nosso e-mail, que é bem fácil, e podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também é bem fácil. Vocês mandem as perguntas que nós vamos respondendo aqui na medida em que elas forem chegando. As perguntas serão todas elas respondidas. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo, é do senhor Amaury. Ele diz o seguinte, tenho fibromialgia e tive o auxílio negado. Devo recorrer em 30 dias ou recomeçar tudo de novo? Amaury, a questão da fibromialgia, pelo que eu tenho visto, realmente é uma doença cuja identificação, cuja verificação é bastante complicada. As pessoas com as quais eu tive contato, que sofrem com essa doença, sempre me dizem que sentem dores horríveis e que não é fácil para o médico identificar a doença e a incapacidade para o trabalho, que é o mais importante para a concessão do benefício. Eu te diria que ingressar com um recurso administrativo lá no INSS não vai te levar a absolutamente nada. Eu te daria duas opções. Primeira opção, que eu particularmente acho a mais adequada. Sugiro que o amigo procure um advogado da sua confiança e ingresse com uma ação judicial contra o INSS. Porque lá no processo judicial, o amigo conseguirá fazer uma perícia adequada. Pelo menos é o que se espera do Poder Judiciário, dos peritos que atuam nos processos. O senhor vai fazer uma perícia adequada com um profissional médico que conheça a área da tua doença. E, enfim, a verificação será um pouco melhor que lá no INSS. Eu não te aconselho a recorrer administrativamente. A outra possibilidade seria encaminhar um pedido administrativo novo. Porém, eu acredito que, dada a proximidade do pedido antigo com o pedido atual, haverá uma negativa da mesma forma. Porque eu acho muito pouco provável que o novo perito lá no INSS dê um parecer contrário ao que o colega deu há poucos dias atrás. Então, apesar de haver duas possibilidades, eu particularmente te aconselho a ingressar com uma ação judicial. Procure um advogado da tua confiança e ingresse com uma ação questionando aquela decisão do INSS que te indeferiu o benefício. Acho que é isso que o amigo deve fazer. Tenho aqui a pergunta de uma pessoa que se considera anônima. Ela pede para não identificá-la. Então, nós estamos aproveitando isso e fazendo a pergunta em nome de uma pessoa anônima. Sou viúva desde 2015 e recebo pensão. Quando foi assinada a reforma da Previdência, eu tinha 20 anos de contribuição. Faltava nove meses para eu fazer 60 anos. Será que tenho direito a me aposentar por idade? E daí, doutor Gustavo? Bem, agora se trata, evidentemente, de uma mulher que hoje já deve contar com 61 anos de idade. Como tem mais de 15 anos de contribuição, já tem direito de se aposentar. Então, eu acredito que aqui estejam implementadas todas as condições para aposentadoria. Sugiro que a nossa telespectadora encaminhe o seu pedido de aposentadoria o mais breve possível. Mas, antes disso, existem diversas possibilidades de concessão de aposentadoria. Existem diversos cálculos possíveis de serem feitos. Eu sugiro que a senhora que nos escreveu, que antes de encaminhar o seu processo, procure uma assessoria. Por quê? Porque talvez, apenas talvez, eu não conheço a sua vida contributiva, Mas, talvez, se a senhora fizer uma ou duas ou três contribuições a mais, talvez mude completamente o cenário, o valor do benefício. A senhora pode, talvez, contribuir um ou dois meses no teto da Previdência, gastando um pouquinho mais, e isso pode ter um impacto significativo no valor da sua aposentadoria. Então, se a senhora ainda não protocolou, antes de fazê-lo, procure um profissional da área do direito previdenciário e ouça uma opinião. Vale a consulta, tenho certeza absoluta. Porque, talvez, insisto, a senhora, contribuindo um pouquinho mais, pode ter uma modificação expressiva no valor da sua aposentadoria. Para finalizar, a senhora refere que a senhora é pensionista, desde 2015. Então, eu quero lhe deixar muito tranquila que a senhora não vai perder a pensão se tiver a sua aposentadoria. É perfeitamente possível cumular o valor da aposentadoria com o valor da pensão. O máximo que pode acontecer é uma limitação no valor de um ou de outro, daquele benefício que for o menor. Mas isso só se os dois benefícios não forem de salário mínimo. Então, procure uma assessoria, procure levar a sua documentação, faça um cálculo antes, faça uma análise prévia, antes de protocolar o benefício. Mas, em tese, a senhora tem, sim, direito de se aposentar. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul. É o senhor Rui, quem nos manda. Me aposentei pela especial faz um ano, só que até agora não recebi os atrasados. E o senhor Rui quer saber se demora muito para sair esses atrasados, doutor Gustavo. Seu Rui, depende muito do valor que o senhor tem para receber a título de atrasados. Se o valor que o senhor tem para receber a título de atrasados, e se o senhor conseguiu o benefício na via judicial, que é geralmente onde são concedidas as aposentadorias especiais. Então, se o valor que o senhor tem para receber é de até 60 salários mínimos, esse pagamento se dá através de requisição de pequeno valor. E aí o pagamento ocorre em até 90 dias, contados da expedição da requisição. Agora, se o valor que o senhor tem para receber é superior a 60 salários mínimos, o pagamento ocorre via precatório. E aí o precatório ocorre de um ano para o outro. O precatório tem que ser expedido, ou seja, tem que estar tudo resolvido, até junho de um ano. Então, se o seu precatório foi expedido antes do dia 30 de junho desse ano, 2021, o senhor receberá ao longo do ano de 2022. Agora, se o seu precatório não foi expedido ainda, então o senhor só vai receber em 2023. Sugestão, converse com o seu advogado, com o advogado que cuidou do processo, o colega tem todos os dados e ele pode lhe dizer com precisão quando é que o senhor vai receber o seu valor de atrasado. Se for RPV, repito, até 60 salários mínimos, vai receber mais brevemente. Agora, se o valor ultrapassa 60 salários mínimos, aí vai demorar um pouquinho mais. Tem mais uma pergunta aqui da cidade de Sapucaia do Sul e quem nos manda é o senhor Adenevir. Ele gostaria de saber se o aposentado que continuou a trabalhar por mais seis anos na mesma empresa, após se aposentar, tem direito à revisão de aposentadoria. E o pedido de revisão pode acarretar a suspensão do benefício? Seu Adenevir, é aquilo que eu respondi quando falava lá da primeira pergunta que me chegou. Não é possível computar tempo posterior à aposentadoria. Então, se o senhor se aposentou e continuou trabalhando, esse tempo posterior à aposentadoria não pode ser trazido para revisar a sua aposentadoria. O ato de concessão pode ser revisado se lá no momento da concessão houve algum problema. Um tempo especial que não foi computado, alguma contribuição que não entrou no cálculo, um erro de cálculo. Agora, trazer período posterior à aposentadoria para o recálculo não é possível. Em outras palavras, o senhor não pode utilizar tempo posterior à aposentadoria para melhorar o valor do seu benefício. Essa é a primeira questão. Segundo, se o senhor tiver direito à revisão, o senhor ou qualquer segurado da Previdência, o ingresso de um pedido judicial ou administrativo para revisar a aposentadoria não implica na suspensão do benefício. Ninguém para de receber a aposentadoria se ingressar com um pedido de revisão. A pergunta agora é de Sentinela do Sul, quem nos manda é o senhor Wilson. Ele diz o seguinte, tenho 38 anos de idade, 24 anos de carteira assinada, sendo 7 de insalubridade. Ele quer saber se ele pode se aposentar mais cedo, doutor Luiz Gustavo. Seu Wilson, esses 7 anos de atividade com insalubridade, eles poderão ser transformados em tempo comum e o senhor ganhará cerca de 2 anos e pouquinho aí no cálculo final. No entanto, dizer se o senhor poderá ou não se aposentar antes, bem, aí é necessário fazer uma avaliação de acordo com as regras de transição que foram trazidas pela reforma da Previdência. Pelos dados que eu tenho aqui, eu acredito que o senhor só vai conseguir se aposentar por volta dos 60 anos, tendo em vista, repito, as novas regras de aposentadoria que foram trazidas pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência endureceu as regras para a aposentação. Então, eu acredito que tendo o senhor hoje cerca de 24 anos de contribuição, um acréscimo que advém aí de ter trabalhado um tempinho em atividade especial, o senhor pode chegar hoje a uns 26 anos e meio de tempo de contribuição. Com esse tempo, infelizmente, eu acredito que a sua aposentadoria somente seja possível quando o senhor completar 60 anos de idade, que é quando o senhor vai se enquadrar numa das regras de transição trazidas pela reforma da Previdência. doutor Luiz Gustavo, tem ido muito à capital do sul do mundo, lá a Gaurama, não? Tenho, tenho, tenho trabalhado bastante lá naquela região, estou com muito trabalho por lá, várias questões relacionadas aí à exoneração também de aposentados, que se aposentaram pelo INSS, continuam trabalhando, então, felizmente, estamos com bastante trabalho lá pela região. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, pela sua participação no programa de hoje. Lembrando que amanhã, amanhã não, amanhã é sábado, né? Amanhã eu vou descansar. Doutor Luiz Gustavo também. Segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.